Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje é um quadro novo aqui no canal que é o que é. Na verdade não é um quadro tão novo, porque o que é eu vou falar sobre algumas tendências, alguns estilos, já faço isso aqui no canal né, tem alguns vídeos aí como estilo swag e tal, vou até deixar o do estilo swag aqui em cima. Mas agora eu resolvi dar nome aos bois, então esse vai ser um quadro aqui no canal o que é. E no que é de hoje a gente vai falar o que é a estampa étnica. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E essa semana eu tava olhando vídeo todo dia aqui no canal, de domingo a domingo eu já tô, cara, tô morto, tô muito cansado, porque eu tô gravando, editando direto, mas eu me amarro demais. E o melhor de postar vídeo todo dia aqui no canal é conversar com vocês pelos comentários. Às vezes eu fico até assim, caraca, tô mandando textão pra galera, eu já falo pra cacete, te inscrevendo então, eu escrevo pra caramba, então me amarro em conversar com vocês pelos comentários. E eu leio tudo e eu levo tudo em consideração o que vocês falam, até a zoação, a galera que fica me zoando de tanto que eu falo cara, cara, cara. Mas enfim, eu sou assim e eu não vou conseguir ficar mudando e eu não vou ficar me policiando pra não falar, senão, cara, não vai ficar natural e aí eu não curto. Enfim, bora parar de blá, blá, blá e vamos falar o que é a estampa étnica. A estampa étnica é qualquer estampa que remete uma outra etnia, uma outra cultura, um outro país. E aí, isso, essa estampa é cultura lá, faz parte da etnia deles. E aí a gente, de outros países, né, pega essa estampa e começa a usar. Ou seja, isso é estampa étnica. E as estampas étnicas mais conhecidas, mais faladas, mais usadas, são as africanas, as turcas, as indianas. Eu confesso que eu curto muito as estampas meio chilenas. Elas são as estampas meio latinas, confesso que eu não sei de onde são essas estampas, mas uma vez eu fiz uma conexão lá no Peru e lá eles têm uma parada, eu acho que é Cholo que chama, aquelas paradinhas assim. Cara, me amarrei demais nas estampas daquela parada. Então, isso é estampa étnica. Teve um vídeo aqui no canal, na verdade, dois vídeos do Tendência de Inverno 2018, que eu mostrei duas lojas que tinham essa estampa. Uma era Forever e a outra, não lembro se era Renner ou a C&A. Eu vou deixar linkado aqui em cima qual é o vídeo. Cara, e essa estampa, ela é muito maneira. Por quê? Ela acaba sendo uma estampa temporal. Porque, né, como é uma estampa de uma cultura, de um país, lá eles estão usando sempre. Então, você ter uma estampa dessa, não é uma estampa, tipo, que sai de moda e tal, porque, né, eles usam lá sempre. Claro que existem, né, às vezes, umas estampas que ficam mais em alta e tal, um estilo de estampa étnica que fica um pouco mais em alta. Mas isso não tem problema você ter uma e você usar, né, em qualquer momento. É uma ótima opção de estampas, né, pra você sair ali do liso, sair do óbvio e sair do estampado. Às vezes, sei lá, estilo essa que eu tô aqui do Game of Thrones, acaba sendo uma estampa, né, um pouco mais estilosa. E essa estampa, ela pode aparecer numa peça inteira ou só num detalhe. Um detalhe no bolso, um detalhe na manga. Eu tenho visto bastante esse estilo de estampa com um detalhe na manga. Tem até tênis com essa estampa étnica. Eu vi uns da Vans, cara, achei muito maneiro. E tem até sapato, cara. Sapato com estampa étnica. É bem estiloso, é bem diferente. Mas, pra galera, né, que curte usar uma peça ou outra diferente, claro, né, que você não vai fazer uma mistura, né, usar vários tipos de estampa étnica. Enfim, esse vídeo é só pra falar o que é estampa étnica. Se vocês curtiram essa estampa e quiser, eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando de como usar estampa étnica ou fazer um vídeo montando looks com a estampa étnica. Que esse vai ser um quadro novo aqui no canal. Amanhã vai sair um vídeo desse estilo aqui, que é de montando looks na prática. E aí, vocês vão dar uma olhada lá. Se vocês curtirem e quiserem que eu faça um vídeo montando looks com a estampa étnica, é só deixar aqui nos comentários. Pega esse link e compartilha aí nas redes sociais a galera lá do grupo do WhatsApp. Pega esse link e manda aí pra sua agenda telefônica. Você que assistiu esse vídeo até aqui e não curtiu esse vídeo, cara, me dá uma moral, curte esse vídeo, a sua mão não vai cair, o seu dedo não vai cair, vai dar tudo certo. E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá. Eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. E aí eu acabo mostrando uma coisa ou outra diferente, mas enfim, o foco lá também é moda masculina. Beleza? Tchau!